A SumiCity é uma operadora de telecomunicações atuante nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais que oferece serviços de internet, telefonia fixa e TV HD por assinatura 100% fibra ótica atualmente considerada a mais moderna tecnologia para o transporte de dados A meta da SumiCity é alcançar até o fim do ano 200 mil assinantes Até o momento a empresa alcança a marca de pouco mais de 150 mil clientes Para 2022, a expectativa é ter 500 mil assinantes utilizando os serviços da SumiCity Venha conhecer a loja da SumiCity em Campos, localizada na Avenida Pelinca Aqui você confere mais detalhes de ofertas e pacotes e é claro, procura saber mais da programação da Terceira Via TV A SumiCity é a nossa operadora no canal 59 Afinal de contas, essa parceria já deu certo, porque conectar você é o nosso maior compromisso